E a partir de agora você escuta o Chambro no Pó dos Teclados, ao vivo! Estou indo embora, a mala já está lá fora, vou te deixar, vou te deixar, por favor não implora, porque homem não chora e não pede perdão. Não pede perdão, você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida, você quem machucou meu coração, fez chorar e me deixou no vento sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Música Você foi a culpada desse amor se acabar, você quem destruiu a minha vida. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque homem não chora. Ao vivo! Música 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 Eu sou o sol secando a chuva do seu olhar. Música 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 Amar, amar, amar e me amar. Música Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser teu homem te fazer amar. Música Amar, amar e amar você. Música E me amar. Música Calma. Ô paixão! E essa é especial pra meu amigo Magão Publicidade E toda a galera de boa viagem Magão Presta isso aqui Ô mozão, cheguei à conclusão Não faz tempo que a gente fica Que os namoros sei que a gente rola E eu sinto falta de você Quando não está aqui Sei lá, vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Vai parar Um piscar de olhos tá passando Mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Deixa o nosso plano acabar Seja aqui amanhã quando eu acordar Ô mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Ô mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Sei lá, vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar Um piscar de olhos tá passando Mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Deixa o nosso plano acabar Já que amanhã quando eu acordar Ô mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Ô mozão Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sou a lozão especial pro meu patrão Zé Matuto Publicidade Toda galera de boa viagem Foi bonito, foi Foi, foi, disse, foi verdadeiro Mais sincero Sei que fui capaz Mas não tem demais Te quis Do meu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Foi fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Foi bonito, foi, foi, disse, foi verdadeiro Mais sincero Sei que fui capaz Só tem demais Te amei Te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Me doei Me entreguei Foi fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei Me vê a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Música 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 Tem dias que eu acordo pensando em você Pração de você Pração de segundo Vejo o mundo Desapar Música Música E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Música Gente que tem cheiro de rosa de avela Tem um perfume doce que toda manhã Você tem tudo Você tem muito Tem muito mas com o dia eu sonhei pra mim Minha pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ver aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Música 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 Ô paixão Jambro no banho Seclados ao vivo Música 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 Gente que tem cheiro de rosa de avela Tem um perfume doce que toda manhã Você tem tudo Você tem muito Bem muito mas com o dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Trocaria tudo Pra te ver aqui Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meu estrelas pra te dar Tudo que você quiser Tudo que você quiser Se você quiser O meu sobrenome Eu troco minha paz pelo beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Eu troco meu estrelas pra te dar a lua Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando O lança, assim, sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você case sem se amar E depois de seis meses, um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você desmorte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrando o tempo que eu tinha vinte anos Vai lembrando de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando onde que já esteja Vem me agangar Com noventa viúva sozinha Eu não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair e namorar no sofá Nem que esteja além desta vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um bando Um tal de Fernando O lance, assim, sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você case sem se amar E depois de seis meses Um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você desmorte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos O dia vai se dar uma cadeira de balanço Vai lembrar no tempo Tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando onde que já esteja Velha, velhinha, velhinha, velhinha Com noventa viúva, sozinha Vou me portar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar, no sofá Nem que seja além desta vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Chegando mais sucesso Apaixonado O alôzão pra Misel Diniz Publicidade E toda a galera de Boa Viagem Chegando mais sucesso E toda a galera de Boa Viagem Que eu vou estar Um cara apaixonado Que está sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Por você, mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dá a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais com me esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Só um terceiro amigo seu Mas só te vejo como mulher Nem o cara apaixonado Que está sempre do seu lado Você nem imagina quem é Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Por você, mulher Todo mundo já percebeu Tá na cara só você não vê Ele é o melhor amigo seu Ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso lhe dizer Esse cara Que dá a vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais com me esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Ao vivo O que você quiser Apesar do advogado Reginaldo Cardoso Esse é moral Chegando com o sucesso Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Ô paixão Região do Moro, você é claro Ao vivo Meu amor Eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama Quem ama não mente Isso eu posso ver O amor sempre vence Eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Se você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Pelo nosso amor Eu vou te perdoar Eu te perdoar Quem ama não mente Então volta Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Pelo nosso amor Sou a lozão especial Meu amigo Luiz de Sá E toda a galera Da Rádio Asa Branca De boa viagem E você me liga E não fala nada Com as suas batidas Do seu coração Nós dois aqui Sozinhos Em plena madrugada Sei que é você Pela respiração É pena que não sei Onde você mora Agora Fala que eu vou te buscar Agora Foi maravilhoso Tão gostoso O amor que a gente fez Tô falando sério Não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não Se o melhor você vir aqui Ao vivo Foi maravilhoso Tão gostoso Amor que a gente fez Tô falando sério Não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Sleek vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Música 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 Solução especial pra Deus e Mar Vidal Os perfumes irão ter Toda a galera de Crata é hoje Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Se que achassem menos planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Vou dizer Eu sou trans Eu sou trans A linha do tempo A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Com letras douradas Vou dizer A linha do tempo A linha do tempo Chegando mais vocês! Quando você some eu sei Queria não pensar que vai voltar Viro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Pois é, tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer adeus Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sente a verdade, o que você disse e faz, ou me leva a ser, ou vai embora, e não volte mais. Sente a verdade, o que você disse e faz, ou me leva a ser, ou vai embora, e não volte mais. Música Queria que não fosse como é, não sei se tudo isso é de verdade, só nos falamos quando você quer. Música Preciso dizer que preciso, sentir verdade, o que você disse e faz, ou me leva a ser, ou vai embora, e não volte mais. Música Preciso dizer que preciso, sentir verdade, o que você disse e faz, ou me leva a ser, ou vai embora, e não volte mais. Música 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 Você pode revirar o mundo, e não vai achar ninguém melhor que eu, coração tá tipo a cabeça, não entende como te perdeu. Música 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 Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Era uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ela partiu Música Música